Esses são meus quadrinhos de string art. Fiz um cacto e dois coraçõezinhos aqui para fazer o teste. Super simples. Nossa, adorei fazer. Já estou programando fazer outros. Quero fazer o vaso com flores naturais para pôr na parede. Vai ficar lindo. Muito simples, só trançar. Tem todos os ângulos assim, mas aqui eu fiz aleatório, mas tem uns que é com ângulos. Aí fica, nossa, fica show de bola. Duas taguinhas simples.